Ele pensa que eu não sei que ele está Bem caidinho por mim Aparece cheio de estilo Faz de sinhas com os amigos A ver se chama a minha atenção Eu sei que há muitas miúdas Há mulher de amor por ele Davam tudo pra estar no meu lugar Mas deixa, avisa-te, querido Não será assim comigo Comigo tu vais ter que esperar Ló, 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 ló Ei, 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 se queres me namorar Fica a saber, vais ter que conquistar Ei, 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 se queres me namorar Fica a saber, tu vais ter que esperar Diz-me, casa, como te compartas E quais são as tuas notas Diz-me que és o rapaz ideal Vais tratar-me com carinho Respeitoso e educadinho Como uma princesa real Sei que há muitas minhas ondas Ao morrer de amor por ele E dava tudo para estar no meu lugar Mas deixa dizer que querido não será assim comigo Comigo tu vais ter que esperar De amor É, 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 se queres me namorar Fica a saber, faz-te te conquistar É, 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 se queres me namorar Fica a saber, tu vais ter que esperar É, 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 se queres me namorar Fica a saber, faz-te te conquistar É, 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 se queres me namorar Fica a saber, tu vais ter que esperar